Fala aí galera, beleza? Japo da Machira aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje gente, sou aqui pra trazer um vídeo em que eu vou mostrar minhas configurações que eu uso Aqui no Black Ops 4, porque tem muita gente que me pergunta E manos, pros inscritos antigos já sabe né, que no WW2 eu trouxe Mas como veio bastante inscrito novo aqui pro canal, então vou fazer outro vídeo mostrando as configurações que eu uso Ok? Então bora lá galera Então vocês já estão vendo aí né, inversão de visão é o padrãozinho mesmo Sensibilidade horizontal é 7 A vertical é 7 Eu sempre uso essas sensibilidades Os inscritos antigos já sabem disso né, porque no WW2 eu usei No Black Ops 4, no 4, no 3 eu usava também Aí assistência de mira ligado né Ajuda de mira ligado Vibração do controle ligado Correr, não sei o que, isso aqui não importa não Esquema de controles padrão Esquema de botões padrão também E aqui gente, eu inverti Tá? Vocês aí, quando entra no jogo, você mira com L2 e atira com R2 né Cara, eu inverto, eu coloco ao contrário né, eu miro com L1 e atiro com R1 Por quê? Porque cara, pra quem jogou PS3 sabe que era desse jeito Então eu prefiro mil vezes essa configuração aqui do esquema de botão invertido Porque no PS4 é L2 e R2 né, o de mirar e atirar E eu acho muito ruim porque o tempo de resposta é meio demorado quando você aperta Então é por isso que eu inverto, porque eu também tô acostumado Quando eu jogava no PS3 era sempre assim E mano, é basicamente isso aí, esse vídeo aqui vai ser bem rapidão mesmo É só pra mostrar as configurações que eu uso, é essa aqui Tá? Se vocês quiserem copiar, dá um pausa Pausa o vídeo aí, copia E mano, eu vou deixar uma gameplay bem legalzinha que eu fiz aí Pra vocês darem uma conferida, pra vocês curtirem Então é isso gente, não se quer deixar o like pra ajudar na divulgação do vídeo Divulgação do canal Se inscreva no canal se for novo E é isso aí gente, fiquem com o vídeo, valeu, falou E fui Vamos lá galera, estamos aqui no Summit Estou aqui com a A, B A, B, R A, B, R é uma arma muito forte galera Que vocês vão ver mano Que arminha Caraca gente, que treta é essa Tem um mano aqui, ah não, 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 não Não, fiz bosta gente Pior que o mano já tava miradão ali Opa, safadão Caraca, quanto cara aqui Bora que tem mais cara aí, tem mais cara aí Nossa senhora Ah, o cara tá cadual também Por isso que não deu nem tempo de eu reagir Alva batida A vantagem é nossa Que arma forte Olha isso Fica muito forte gente Olé Vem, 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 vem mano É só dar cara Olha a sombra dele ali Não Caraca Matei quatro caras Velho Meu amigo Nossa Nossa Se eu tivesse Nossa Se não tivesse cara atrás de mim Ah Vagabundo 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 Bora gente Cara Cara eu falo Esse choquito tá forte Pra um caramba Gente Vocês não tão me entendendo Ah tá Vem, vem no jump shot Acho que vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Quero pegar a tempestade de novo Cara Pra mim fazer o sucesso Tá ligado Beleza Por trás Caraca Caraca Mano Aí é sacanagem Mas mano Deixou matar eu pelas costas Ah Destruíram É Parabéns Rapaz Quanto cara Já é muito cara Gente Se eu liberar a tempestade Eu vou ficar muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Vem Vai tempestade Vamos tempestade Bora tempestade Caraca Mano Olha a granadeira Aí sim Tem granadeira Joga demais Moleque Vai 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 Agora Agora Gente É Agora Gente É Agora Gente Vai Pega Pega Vem 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 Cadê mais Cadê mais Cadê mais Que louco Cachorro Não Deixa Deixa O like Aí Gente Vocês viram Aí A jogada Do moleque Vou pegar Final Bora ver Mano Deixa o like Se não merece O like Eu não sei Que vídeo Que merece Cara Se esse vídeo Não mereceu O like Eu não sei Que vídeo Que merece Caraca Mano Não foi Do choque Mas Enfim Gente Não Esqueça O like Vou pedir De novo Deixa o like É muito importante Para divulgar O vídeo Divulgar O canal Se você for novo Se inscreve No canal E também Não se esquece De ativar O sininho Para você Não perder Mais nenhum Vídeo E é Isso Vou ficando Por aqui Valeu Falou E fui